A diretora executiva da ONG Lantuna congratulou-se pela recente demolição de construções ilegais em Portinho, em Santa Catarina de Santiago. No entanto, apelou a uma maior celeridade das entidades competentes nestes processos. Não foi realizado nenhum estudo prévio de impacto ambiental para essas construções feitas de forma ilegal e com materiais que ameaçam as espécies existentes na área porque estavam a ameaçar a biodiversidade local e a integridade do património natural de Cabo Verde, disse Ana Veiga. Foi feita a demolição, mas também há vários vestígios da construção que podem parar no mar e isso também ameaça a biodiversidade marinha. E a terra também é um sítio importante para as aves. Temos aqui uma área com ninhos de aves marinhas, também de algumas espécies terrestres e endémicas de Cabo Verde. Portanto, tudo isso põe em causa a conservação da biodiversidade. Se o Estado de Cabo Verde, através das entidades competentes, não tivessem colocado fim a essa situação, a situação seria ainda pior. Na ocasião, notou que estas construções causaram impacto até na paisagem, pois já estavam a apresentar uma certa agressividade para quem passava pelo local, pelo que pede às autoridades competentes que sejam mais séries em casos do tipo. Por seu turno, o técnico da Associação Lantuna, Samir Martins, explicou que foram quatro dias de trabalho para demolir as construções. Eu chamo a população para que não tenham medo de denunciarem. Quando vê obras que são ilegais, porque nós temos dificuldade na fiscalização, que denunciem, que chamem a polícia e aí atuam. Porque senão as coisas perdem o controle e vamos ter uma cidade ou um sítio ou um área protegida, muito desorganizada, sem ordem. Aqui nós podemos ver que a Bahia é calma, tranquila para a atração das pessoas e mesmo o Estado, mesmo o Governo do Cabo Verde já tem um plano para o turismo nessas áreas. Então, não cai bem, não fica bem que uma pessoa venha aqui sem o Instituto de Impacto Ambiental, sem as autorizações tanto da Câmara ou do Instituto do Mundo Portuário, para empoderar do sítio. Organizações ambientais e a sociedade civil em Cabo Verde chamam a atenção para o impacto negativo destas construções na paisagem natural e na biodiversidade da zona, bem como para a falta de fiscalização por parte das autoridades, pois a expansão desenfriada de construções ilegais pode afetar a integridade ecológica da costa e limitar o acesso da população local a essas áreas.